A Igreja Católica Timor-Leste continua com a importância para o envolvimento da juventude e a atividade Uma Creda Nian. A Igreja Católica Timor-Leste continua com a importância para a participação da juventude e a atividade Igreja Nian, tanto jovem no papel importante a Tevez e a Uma Creda. No nosso envolvimento da juventude, a Comissão Nacional da Juventude Católica Timor-Leste, a Quarta-feira atualiza o Presidente da República Zeramuzhortã quando a atividade Serra se realiza e a Atividade Serra se realiza e a Atividade Serra se realiza e a Jornada Nacional da Juventude Católica se realiza e a Parroquia Lolo-Toe, Deus César Maliana. A Jornada Nacional da Juventude Católica promove a paz na unidade e a igreja na nação. A Jornada Nacional da Juventude Católica e a Lolo-Toe, nós nos envolvamos representantes de Serra do César de Tolo, Arte Marcial Serra, a Deficiência Serra, Jovem Serra-Russi Partido, as Universidades Serra. A Atividade Serra é a Atividade Serra, primeiro, mas é que é importante. Segundo, serra partilha da experiência. Depois, mas é que é a formação, é a palestra, serra. E é bem importante, serra, se for oportunidade, é torno aos jovens. Serra sequela, serra, 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 também, a meu Papa Francisco deixa jovem a igreja, a igreja não jovem. Então, a igreja não é bela jovem, na fatim, na rusto, na jovem, na fatim, precisa envolver jovens. Então, a atividade da Jornada Nacional da Juventude Católica se realiza durante o ano 5, durante o encontro da Jornada Nacional da Juventude Católica, Timor-Leste, relata, Jornada Mundial da Juventude Católica, Nebes, Seja, Laos e Portugal, tira-se em Rua, Rua Nulucentolo. Adera tu simenis, bem-vinda simenis. Jornada Nacional da Juventude Católica,